Ou finge que não Estão vendo, eu estou falando dos Dos que apertaram o botãozinho, né? Porque eles lá já sabem Já que nós estamos Só que finge que não Não sei qual o motivo que eles fingem que não Acho que pra concretizar tudo Eles tem que fingir até o final Pra depois mostrar Pra depois tirar a capinha de ovelha, né? Na verdade, é um lobo lá Dizendo, né? A partir de hoje eu não como mais carne Eu me tornei Pegando, um lobo falando As ovelhas que não vai mais comer carne Algo de errado não está certo, né? Se a minha fraqueza é comer carne Eu vou falar pras ovelhas Que eu não como mais carne Vou vestir uma capinha de ovelha E vou ficar lá no meio delas No meio da minha fraqueza Que coisa legal Só esse povo pra acreditar Numa coisa dessa É só o brasileiro, não Não é só o brasileiro, né? Tem o Vene também Tem o Cuiabano E o Cuiabano, vocês entenderam aí, né? Porque às vezes você não pode falar o nome desse país Senão cai o engajamento Comemoração Cerveja e uísque Eram a onda festa oferecida pelo presidente Lula no Alvorado Comemoração pela aprovação Do negócio aí da economia Até esqueci o nome da PEC lá Mas se eles estão comemorando, rapaz Você imagina o que vai sobrar pro povo A reforma da reforma tributária, né? Se eles estão comemorando a reforma tributária Por que estão comemorando? É para o bem do povo, né? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo